Uma moça que tinha uma clínica de estética, pelo menos assim ela nomeou a clínica, e ela fazia diversos procedimentos e ela expunha esses procedimentos na internet, principalmente o peeling de fenol, o famoso peeling de fenol, que aliás ela não é a única, se você entra no TikTok, isso é uma febre no TikTok, o peeling de fenol, mas é algo totalmente perigoso, tóxico, né, cardiotóxico, que só pode ser feito pelos médicos, né, em alguns casos, inclusive em centro cirúrgico, precisa de exames prévios, etc., ou seja, cercado de uma série de protocolos. E essa moça fazia e disse que fez aí um curso online e se preparou para isso, e se dizia, ela não se disse esteticista, ela se disse, inclusive, em uma das entrevistas que ela concedeu, ela disse, eu sou influenciadora digital. E aí, o Coca, né, me disse assim, enquanto a gente começava aqui o programa, engraçado, né, essa questão da regulamentação da profissão é tão necessária, por quê? Porque quando alguns meios de comunicação citaram ela como uma possível esteticista, os órgãos que regulamentam a atividade de esteticista entraram, né, contra essas emissoras, esses veículos, porque, você escuta, ela não era esteticista. Agora, influenciadora digital, como não tem regulamentação, ela pode dizer que é influenciadora, e você dizia isso, né, quem deu a ela o título de influenciadora? Exato. Você quer falar um pouco sobre isso? É, eu acho que é sobre o que a gente colocou, do termo influenciador ter se banalizado, porque como ser um youtuber, ser um influenciador, ele é uma profissão de desejo, tem muita gente se auto-intitulando, então é quase como falar, o que você é? Eu sou engraçado. Não, você conta piada, e eu vou te dizer se a piada é engraçada. Então, usando essa correlação, você é influenciador? Não, eu sou alguma coisa, e a partir da minha produção de conteúdo, eu influencio a decisão de pessoas, portanto, eu posso ser visto como influenciador. Então, eu me incomodo um pouco quando a gente vê todo mundo aparecendo, o que você é influenciador, influenciador, e tem muita gente que sim, a profissão é influenciador, mas eu só queria trazer, assim, um histórico. O blog era o blogueiro, o YouTube era o YouTuber, o Twitter era o Twitter, o TikTok era o TikToker. O Instagram que acabou ficando, ao invés do Instagramer, influenciador. Então, tem essa percepção de que o influenciador, ele é qualquer um, mas a minha visão técnica é que não deveria estar intitulando todo mundo como um título. O que ela é? Ela é influenciadora? Não, ela é alguma coisa, não sei o que é, só não é esteticista. Até eu fui descobrir essa semana sobre isso, que ela não era, né, com o processo que estão movendo. Mas eu, eu acho ruim, até para o mercado e para o entendimento da sociedade, e falar, é uma influenciadora. É, inclusive, ela tem, ela declara numa das entrevistas, né, que a jornalista pergunta, você pediu algum exame antes de fazer o procedimento? Ela fala, não, não pedi exame, não sou médica, não tenho como pedir exame. Quer dizer, ela mesma declarou ali. Eu queria só complementar, então, o que eu acho que ela era uma garota propaganda do serviço que ela se propunha a vender. Na rede social, porque ela não tinha, não fazia isso no meio de comunicação tradicional, e aí é o ponto de partida para mim. E se aí, a partir disso, ela influenciava pessoas a irem até o consultório dela, eu não acho que ela é uma influenciadora digital. Mas é que ao ter um consultório, ela não está só sendo garota propaganda, né? Ela está vendendo um serviço que ela não é capaz de prestar. Ou seja, é uma fraudadora, né? No fim das contas, independentemente de qual seja o nome, o fato é que ela estava cometendo fraude. Estava dizendo, eu sou capaz de lhe prestar um serviço que ela não era capaz de prestar. É que, na verdade, aqui no Brasil, nós temos uma legislação, né? Então, para eu poder fazer, praticar determinadas condutas, eu tenho que estar especializado nessa parte. A medicina, para você ser um médico, primeiro que é difícil entrar numa faculdade. Você vai ter que se preparar cinco anos para sair um clínico geral. Aí, o que acontece? Quem quer, por exemplo, ser um dermatologista, que é somente a sociedade brasileira dermatologista, deixa, categoricamente, que somente quem pode fazer esse procedimento é médico dermatologista, ou seja, tem seis anos aí de profissão, né? Não é nenhum curso online e nem somente a faculdade que sai como médico. Ele tem que ser especialista, bem preparado, que ele trabalha com a pele, com essa parte da pele, da unha, toda essa parte que é o dermatologista, é o profissional adequado para isso. Então, o que acontece? E não somente, por exemplo, eu sou dermatologista, tenho uma clínica. Não. Para esse procedimento, a sociedade de dermatologia também deixa claro que precisa ter um ambiente cirúrgico ou hospitalar. Então, não é somente numa clínica, com a minha clínica bonitinha, deixei ela bem na moda, uma gracinha, super bonitinha. Está gramável. Está gramável, porque agora tem, dentro dos consultórios, agora tem parede para tirar foto que está lá, né? E tudo mais, então, e detalhe, né? Tem algumas pessoas colocando essa, advogado e influencer, juiz e influencer. Você está brincando. Está, está sim, essa vibe agora. Professor e influencer. Então, virou tipo um adendo ali, né? Tipo igual um adendo, impressionante. Gente. Então, está assim, as pessoas estão achando bonito falar que são influencers. É chique. É, está assim, está chique. Na dúvida, influencer. Na dúvida, porque falar assim, não, estou seguindo, não é um advogado do signo influencer, né? Mas será? Eu sou da época que falava assim, ah, você virou blogueira? Porque, às vezes, eu estava começando... Sim. Mas com um tom pejorativo, né? Que ser blogueira ou fazer alguma coisa, se expor, isso não era legal para o profissional. Eu também acho que tem um tom pejorativo sobre a palavra influencer. Ah, o que é a? A influência. É como se fosse, ah, não tem outra coisa para descrever. É, porque quando eu estou lá disseminando um conteúdo, eu estou disseminando como psicóloga. Ah, assim, aí você virou blogueira, você está falando... Não, não virei. Parece que é uma coisa até de rápida justificação. Mas é igual você falar o lobista. Assim, eu falo, vindo do viés técnico, falar eu sou influencer, porque eu vivo disso, então, eu sou favorável ao segmento, mas tem essa visão de ficou deteriorado, eu sou influencer, e todo mundo achar, não tem nada o que preencher, virou influencer. Mas também o lobista, é ruim, então não faz. E você dizer, vamos na prática, sou influencer, significa o quê? Eu influencio por profissão, eu influencio pessoas. Não, não é. Você é outra coisa, e aí você influencia. Então, tem até uma charge que eu uso em algumas palestras, que falava, tem muita gente querendo ser influencer antes de ser relevanter. Você não vai influenciar ninguém se você não tiver alguma relevância. Então, vai continuar usando o termo influencer, porque é bonito, é legal, se auto-intitular, mas eu, com viés técnico, eu tenho as ressalvas. Mas a internet, ela tem um problema, que é você delimitar algumas coisas. Por exemplo, a gente tem já uma dificuldade de delimitar o que vem a ser fake news. Eu até disse aqui no programa que finalmente eu consegui achar um conceito bom, que foi o dado pelo ministro Alexandre Moraes, que é algo pré-meditado, criado pré-meditadamente, com o fim de realmente gerar algum dano, etc. Que é muito mais do que uma desinformação. Porque a desinformação, muitas vezes, ela pode ser respaldada numa boa fé. A pessoa... Ou seja, tem um caráter industrial. Exato. O vulgo boato, né? Exato. Agora, também é difícil a gente conseguir, numa legislação, definir o que vai ser a profissão influenciador digital. Como é que eu defino quem é influenciador digital? Você consegue hoje definir isso? Eu acho que parte de quem está tomando como profissão a produção de conteúdo através de uma plataforma digital com consistência, almejando angariar um público. E aí você pode ter um seguidor ou um bilhão de seguidores. Mas aí você vai dizer, eu me proponho a criar conteúdo do tema tal, com consistência. Então, eu estou agora dizendo que eu quero vir a ser alguém que influencia digitalmente uma audiência. Portanto, sou um influenciador digital. Então, é um pouco mais complicado que o caminho longo. Mas eu acho que tem, sim, caminho da gente olhar e distinguir. É porque eu também não acho que o sonho de todo mundo de entrar no restaurante, filmar o que está chegando, filmar o prato... Não, mas não posso tirar... A gente não pode tirar a oportunidade, porque às vezes vai começar desse jeito, daqui a pouco vira uma grande criadora de conteúdo ligada à gastronomia. Mas tem muita gente que vai passar ridículo nesse meio do caminho, que não vai chegar lá. Mas eu acho que essa questão de olhar para quem está fazendo isso de uma maneira profissional, entendendo o que tem por trás de você passar a ser um comunicador. As responsabilidades, né? Quanto mais visibilidade você tem, mais responsabilidade. As leis que regem. Enfim, todo o contexto que não é tão terra de ninguém, tão simples quanto abre câmera, fala o que bem entende e fica por isso mesmo. E o que vai vir junto, né? Os haters e como é que você vai se sentir com relação àquilo tudo, né? É, exato. Agora, Cláudia, o que leva alguém a se jogar num procedimento... Vocês já viram o peeling de fenol? Nossa. Agressivo, né? É muito agressivo. Eu ficaria morrendo de medo de fazer. Eu ia achar que eu nunca mais morri. Eu comecei a ver as imagens e achei que isso é quando deu errado. Não, isso é o procedimento. É. Exatamente. Eu acho que as pessoas estão, assim, cada vez se cobrando mais de chegar a atingir a beleza, né? A perfeição. A perfeição. É uma idealização. Mas o que leva uma pessoa a entrar numa clínica que a sala é deste tamanho... Mas o mesmo desejo que levava as pessoas a ir em colocar silicone num quarto, na casa, no apartamento lá daquele médico do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente está debatendo aqui, como eu falei, situações que estão só massificadas e amplificadas pelos meios de comunicação. Porque hoje, essa menina conseguiu eventualmente angariar clientes com essa loucura de fazer o procedimento num lugar sem preparo, sem embasamento. Então, esse é o risco. Isso aqui pode virar uma arma na mão de quem não está sendo... Eu tenho um caso que eu também não vou poder muito falar sobre. Mas é o seguinte, a pessoa também fez um curso online sobre... Um curso lá sobre a pele, por coincidência sobre pele, mas e doenças de pele. Aí, qual que é... Para mim, isso é um estelionato. Porque ela sabe que aquele curso não a habilita. Ela se... Agora, ela pegou o gosto, ela se intitulou agora como médica. Agora, ela já gostou... Não, o negócio está indo na loucura. E ela está com... E ninguém ainda denunciou ela no Ministério Público, nada? Então, é que, na verdade, ela está atuando em outro país, né? Ela é médica influenciadora. É, ela é influenciadora. Então, o que acontece? Ela tem tanto seguidor, gente, mas tanto seguidor que ela está ganhando horrores na plataforma. E agora, ela está indo para os lugares ministrar palestra. Então, o negócio se perdeu. E todo mundo fala assim, nossa, fulana tem... E advogados, até questionei um advogado, falei, nossa, você está seguindo a fulana lá, né? Daí, porque está demais. Porque, por exemplo, se eu sigo alguém, eu acho que sou a única pessoa que ficou tirando o seguidor, sabe? Porque eu fico preocupada de estar um scammer, né? Um estelionatário virtual está me seguindo. A pessoa fala, está seguindo a Valéria, então, deve ser... Está me seguindo também, deve ser... Está tudo bem. Então, eu tenho um cuidado de ficar tirando essas pessoas da minha rede. Eu tenho um pouquinho seguidor. Não tenho muito... Nem tenho essa pretensão. Está ali só para eu divulgar a parte de educação digital, né? Que depois, se der tempo, a gente pode falar ao final da meta aí que nós temos até dia 26 para se opor. Depois a gente pode falar sobre isso. Quero muito que você fale sobre isso. Então, assim, é isso. Agora, essa pessoa, ela não está, assim, querendo tantos... Ela ganha nas consultinhas dela. E são pessoas humildes, porque são pessoas que estão com doença de pele. Então, para mim, assim, é uma criminosa. É estelionato, né? É estelionato, exato. Agora, essa daqui chegou, agora, num nível muito grave, porque a pessoa perdeu a vida. Ministra, é. Nesse caso que a gente... Em tela que nós estamos falando, né? Tem casos de gente que se passa assim e ainda, às vezes, aluga a sala numa universidade de ponta para dizer que... Deu palestra na universidade e tal, mas era só o espaço físico que ela alugou a sala e ela vende como se estivesse trazendo para si o respaldo acadêmico da universidade. Ou seja, é fraude o nome disso. Então... Deixa eu só responder o que você me perguntou. É que, na verdade, assim, o que a gente também já aprendeu? Que eu estou ali atendendo a uma dor, né? Qual é a dor que eu vou resolver daquela pessoa que está me seguindo? Não é assim? O que eu vendo vai atender a uma dor. E ali tem muitas dores emocionais que talvez a pessoa tenha entendido que aquele peeling de fenol vai resolver. Estou feia, não estou legal, estou envelhecida, olha, vai renovar minha pele. Entende? Então, a coisa é muito mais além do que se vê porque tocou numa ferida e talvez o marketing aí, planejado ou não planejado, foi lá diretamente na dor. Use o gatilho emocional, né? Na dor que eu vou resolver. Eu diria muito bem planejado. Acho que essa é a diferença hoje. Tem muito espaço para eventualmente, como vocês colocaram, o estelionatário que não tem o preparo, produzir uma campanha, vamos falar, o que era na publicidade, aquela peça obra-prima para veicular na televisão, aquele jingle para estar aqui no rádio perfeitamente. Hoje você tem meios com o celular, com a iluminação, com a inteligência artificial, de fazer de tal maneira que você vai tocar lá na dor, na sensação daquele consumidor potencial e trazer ele. E ele vai descobrir quando ele chegar lá no consultório que tudo isso talvez era uma farsa. Mas essa capacidade de criar publicidade de maneira massificada para atrair os potenciais, as vítimas. Então é sobre isso que eu ia falar. Esse é o lado também. Pegar pessoas com credibilidade, por exemplo, vou citar nomes porque ele falou que foi vítima, o Drauzio Varela, que é uma pessoa inteligentíssima, né? Sim. E super capaz, conceituado e a gente busca o conteúdo dele porque são conteúdos excelentes. Ele mesmo, a imagem dele é usada por criminosos para usar a tecnologia deepfake, mudar a voz dele para vender um produto, né? Nossa! Então eles também estão sofrendo com isso. Então eles também estão entrando contra a plataforma para tirar aquele conteúdo do ar. Várias pessoas do casting da Rede Globo sofreram isso, eu vi isso. O William Bonner também é da mesma forma. Então o que acontece? Hoje a gente tem que não só nos preocuparmos com a fake news, mas também com o conteúdo de criminoso que eles estão usando a nossa imagem para produzir esse teor criminoso. Antes a gente vinha pedindo dinheiro para a gente mãe, pai, até em Portugal chama o golpe do pai oi mãe, oi pai, esse de pedir o dinheiro se chama esse golpe. Então o que acontece? Pediam assim, eu troquei meu celular e quebrou e aconteceu isso. Agora é pior porque agora vem a nossa imagem principalmente nós que estamos na mídia, vem a nossa imagem com a nossa voz pedindo para os nossos parentes. Então aqui fica a dica, para você bolar algum tipo de pergunta, códigos para familiares para a sua família também não ficar dando dinheiro. E eles estão usando esses famosos para também vendas falsas, usando pessoas idôneas a imagem com o uso da inteligência artificial. Manipulando a voz e a imagem dessas pessoas como se elas de fato tivessem feito aquele comercial, aquele vídeo, aquela propaganda. da propaganda, né? E aí